Isso aí galera, tocando aí uma música que muitos conhecem vocês Essa foi a nossa primeira música com letra totalmente portuguesa Acredito que a maioria que conhece o Reprom Pai Nosso Senhor, deste mundo, Satanás, será seu nome Aqui dentro da destruição É só Deus, Satanás, será seu nome Ele não vai perder por uma pessoa que não vai perder Por que disse que o Júnior gente tem a seguir Pai Nosso Senhor, Satanás, será seu nome Saiu, Deus, Deus e Deus Vem, vivendo, o mundo do mundo será eterno Não! Morte Sem mito O poder do diabo Matarei Em teu nome Nem sem mito No animal Inmoto Sabi Esos Entendi Esos Entendido Em Entendi 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 Enem Mas não passa a todos, os próximos de nós Não me cheira, não me engança o que eu Não vou me engança, mas não sou o Senhor E o mundo sai da terra E o mundo me engança o que eu estou E o mundo, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo E o mundo, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo E o mundo, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo E o mundo, o mundo, o mundo, o mundo